...não conseguia reagir e o Tricolor aproveitou para aumentar. Diego Lorenzi fez o quarto do Tricolor aos 31. ...a no São Paulo, do meio da rua, chute! Gol! ...de novo o time do São Paulo chegando a bola batida! Gol! Aí o Tocco com o Lorenzi, com a perna à esquerda, aí pra finalismo! Tá pela grande área, tentou armar, bateu o voo, o Diego Lorenzi! E a bola... Cruzamento aí, surge o corpo de cabeça, sobra do Diego Lorenzi, pedalou, bateu pro voo na trave! Pra ninguém, no Marquinhos foi ruim, retomou o Diego Lorenzi, tabelou com o Rubens, vê o Lorenzi, tem aberto o Felipe, ele bateu pro voo, o Fábio! ...de ataque, com o Brian, jogou lá na área, Felipe Amorim com o Diego Lorenzi, que defesaça do Fernando! Vem pro jogo, Lorenzi, Lorenzi faz a finta, avançou, já partiu! ...não vence a quatro rodadas já, foram dois empates contra o Goiás, fora! ...Lorenzi! ...Papai da Ciola, aí Diego Lorenzi, o Jupe da marcação do Roger, Campaio, Diego Lorenzi... ...Passe pro Wesclay, Diego Lorenzi, tirando, mete o pé na bola, manda pra longe! Mas na hora que o Goiás entrar em campo, o Paraná já fica atrás, porque o... ...mais atrás, Diego Lorenzi, ninguém marca, ele vai levando, meteu na ponta, Renan... ...a torcida faz barulho demais, protesta, com a não marcação da penalidade, daqui a pouco a gente... Aliás, deixe-me mandar um abraço pra belíssima Goiânia, Goiânia, Goiânia completou oitenta... ...Pentinho do outro, os dois jogando pelos lados, tentando fazer com que a bola chegue em qualidade pro Thiago Santos, ou finalizando... ...Marcão pra ajudar os companheiros, bola volta pro Diego Lorenzi, Lorenzi faz a inversão... ...e 2013, já está reconduzido, somente uma chapa, né? Isso, aclamado, né? É, aclamado, o vice-advogado... Lorenzi, jogou bem, girou o corpo legal, partiu, se deu bem na jogada... ...a gente coloca um jogador, que inclusive tá estreando também, viu Torres? Olha, mas seu jogo no segundo tempo... Olha o lançamento pro William Paulista, ele entra... ...Sampaio, Guilherme Lucena, ajeitou pra Lorenzi, passou bem... ...aí da Lorenzi, vai fazer a mudança, vai tocar, me pareceu um pouquinho avançado... ...Aventura tentou sair pro jogo, ligando da defesa pro ataque, tentando o Lúcio Maranhão, ouviu o corte... ...e bem pro ataque o Sampaio, vira o jogo o Lorenzi, tentou... ...Sampaio Correia... ...fez ali o passe de três dedos, dominou, Guilherme Santos... ...descolando jogada, chegou pra receber o Douglas... ...olha o lançamento... ...Aurélio, o William Correia errou ali o passe... ...já marcada a falta, já tem a posse de bola no time do América, feito o lançamento pelo setor direito... ...olha o lance de perigo, cruza... ...que solta mais atrás, Diego Lorenzi... ...Ancini recebeu mais uma vez, vem cruzar... ...não não me pareceu o pênaltis, houve ali um transapé, futebol é a jogada de contato, não me pareceu... ...Vem Robertinho, tentativa ali com o Diego Lorenzi, a tabela é ótima... ...outra vez Diego Lorenzi, passe ótimo também... ...Sampaio Correia com o Diego Lorenzi, armando pra Thiago Santos... ...Lorenzi... ...vou bem, girou o corpo legal, partiu... ...se deu bem na jogada... Chega pra Marcos Paraná, briga pela posse da bola, Diego Lorenzi... ...não partiu em velocidade, aí o Clebson foi, a bola foi tocada, mas ele não chegou... ...deu bote antes aí o Diego... ...Diego Lorenzi, no Brasil... ...Diego Lorenzi... ...Carmona, passe é raro... ...ela ficou de graça, com o Diego Lorenzi... ...tivemos os cinco gols do primeiro tempo... ...deu o Grêmio, e o Pedro, né, tem essa... ...essa porêmica aí que ele falou... ...drinho com ela, abre na direita, Henrique adiantou a bola... ...e aí veio, no bote certeiro, o Diego Lorenzi... ...olha o Vinícius Kis, ninguém com ele lá, ó... ...tá sozinho o Vinícius Kis... ...com o Felipe Garcia, deu certo a tabela... ...Diego Lorenzi, veio ajudar, roubou a bola... ...é no bate-rebate, sobra de bola pra Gerson Magrão... ...é acelerando pro time do CRB... ...Diego Lorenzi roubou bem... ...açaí pro jogo, saiu ali uma pedalada, que é com a bola pra Pimentinha... ...hoje, ele está a três pontos do Tupi... ...próximo jogo que o Sampaio faz, a gente já... ...Lago Maranhão com o São Paulo e Atlético Nacional... ...São Paulo em busca de mais um título de Libertadores da América... ...e aí o time do Brasil tentando partir em velocidade... ... aí o Clebson foi, a bola foi tocada, mas ele não chegou... ...deu bote antes aí o Diego... ...olha o Marcelo Cordeiro... ...não passa... ...ali chegou bem na marcação, tirou o Diego Lorenzo... ...carrega por aqui o Marlon... ...olha, perdeu a bola, perdeu a bola... ...olha o Sampaio Correia, olha o Lorenzi pela esquerda... ...deu um tapa nela, vai sair o terceiro gol... ...já está tudo certo com o Rodrigo... ...recuperação de bola do Sampaio... ...olha o Jorginho do lado, o Willi foi empurrado... ...alta para o atleta, não... ...o Rodrigo Souza está saindo... ...o momento é de ficar com a bola no pé, é bom que você tenha uma boa saída de bola... ...uma boa facilidade no passe, no meio campo... ...a tabela com o Fernando Viana, que não saiu... ...Diego Lorenzi caiu no pé de ferro... ...abriu na esquerda... ...muito eficiente, estava bem preparado para enfrentar o Paraná... ...conheci as características do time do Fernando Diniz... ...diego Lorenzi, pegando o Paraty... ...e como o Diego Lorenzi... ...briga, ganha o lance... ...Luiz Eduardo para o Nadson... ...o time da Caldense tem alguns jogadores... ...que sabem jogar... Bom passe à frente... ...caiu no chão ali Jackson, Lorenzi... ...só que adiantou demais, dividiu, perdeu... ...tentou chegar para a correção, não deu certo também... ...tenta chegar agora o Sampaio...